O F5 do Sertão O F5 do Sertão Eu tô apaixonado nessa sentadinha Jeito de bebê, cara de probleminha Não é de ninguém dispensa compromisso Mas acho que vou correr o risco Eu só faço amor e eu não sei amar Erro grande que tu se apegar Uma raba dessa Me diz novinha, me diz como é que tu é, randoinha É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadoria É só uma sentada, por favor, não se apaixona É só uma sentada, por favor, não se apaixona Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadoria Eu vou ficar, vou rebolar É o golpe da malvadoria Alô meu parceiro bruxo, designer, esse é moral e tá com rei J.W. Forte está com rei Puxa Goião